O que é que é o primeiro-ministro? Empresário Timorwan Rui Castro, sado primeiro-ministro, Tauru Matanruak, ato cumprir a declaração que, quando o primeiro-ministro Tauru já tem um projeto para a companhia Sira, para a companhia Sira, para o reinvestimento. Rui Castro, ato questão, participa em programa grande entrevista segundo a cala e a estudo do SB Boradili. O que é que é o primeiro-ministro? Eu espero que o primeiro-ministro possa cumprir a declaração. O outro se dá o primeiro-ministro que é o Sira, ato isso, e conhece os empresários que nós estamos fazendo, se ele fizer um projeto para o reinvestimento ou se ela fizer um projeto. Eu espero que os empresários se eles fizeram para o primeiro-ministro nos últimos anos. Talvez 2021. Cando as pessoas, se ele fizer um projeto como o primeiro-ministro se ela fizer um investimento quando o dinheiro do reinvestimento. E o único momento, o Sádik, o general Tauru Matanruak, a toda uma prática bastante bem.